Olha, a equipe de reportagem do Bacabal Flix se encontra aqui na estrada da Bela Vista Nas proximidades do posto Pacheco Onde a informação que a gente recebeu é que um acidente teria acontecido aqui na localidade A gente vai se aproximando aqui do local Você já observa aí uma pessoa caída no chão E a polícia militar que ia passando aqui no momento, que vai acionar também a equipe do SAMU E populares, segundo informações, também já acionaram Mas até o presente momento ainda não chegou aqui na localidade A informação que a gente tem é que foi moto com moto, né? Mas a informação não é confirmada A gente vai andar por aqui pra ver se obtém mais alguma informação Pra você ter ideia, como que é o trânsito aqui na estrada da Bela Vista, esse horário, ó Olha só, ó É uma estrada bastante movimentada Principalmente esse horário aqui que as pessoas vêm do serviço, da escola Alguns vão pro comércio E a rua é esse naipe aqui que você vê, ó Estrada recorde em acidentes aqui em Bacabal A senhora tá ali, ó Tá desacordada, tá com o olho bastante inchado O certo é que mais um acidente tá sendo registrado aqui na estrada da Bela Vista Eu vou mostrar de novo ali, ó Pra você ver o trânsito Como que é aqui nessa localidade Nesse horário, pessoal Mesmo com sinalização, quebra-mola Semáforo Mas, mesmo assim, o trânsito é caótico Olha, você vê, ó Olha, ó Bem complicado mesmo aqui essa estrada da Bela Vista E a senhora segue ali caindo O SAMU foi acionado Vai vir pra atender a senhora É, aparentemente, a roupa que ela veste é funcionária da prefeitura, né E pronto, como foi que aconteceu esse acidente aí, você viu? Eu vi ele já passou, mas era o caminhão Chamando, chamando Para, para Ele tava de bicicleta, ela? Tava de bicicleta Aí, no caso, foi um caminhão que acabou atrapalhando ela? Foi, acabou atrapalhando ela Alguém veio atrás É, pessoal, a todo momento que chega a informação, como você viu É, mas a informação acaba de chegar Não foi, é, moto com moto Nem muito menos bicicleta com moto E sim, o caminhão teria atropelado a senhora, né O caminhão carregado de cadeiras Essa foi a informação que você acabou de ouvir Pela uma testemunha que viu no momento do acidente E a gente segue por aqui esperando o SAMU Ainda por aqui, pela estrada da Bela Vista, no acidente Onde a informação é que o caminhoneiro, né Que acabou atropelando a senhora Se evadiu do local sem prestar socorro A polícia militar já está de posse dessas informações E vai em busca de tentar localizar esse indivíduo A mulher já acordou ali, ó Já está conversando, já está passando algumas informações Familiares ali também, acabou de chegar E o certo é que a gente ainda espera também A equipe do SAMU para socorrer a senhora Que está ali caída A vítima do acidente aqui na estrada da Bela Vista No final da tarde desta quinta-feira Foi identificada como Edlene A informação que a gente recebeu é que ela é moradora ali do Setúbal Ela até que teria acordado, né Algum tempo atrás Estaria aí conversando com familiares Porém, a dona Edlene acaba de desmaiar novamente Já está aí por volta de 20 minutos E até agora o SAMU, pessoal, ainda não chegou Polícia militar por aqui Desde cedo, né A polícia também ia passando no momento do acidente E a nossa equipe quase que flagra, né Eu que estava ali nas proximidades Acabei escutando a pancada O barulho do acidente, né O certo é que está ali A dona Edlene está no chão E até agora o SAMU ainda não chegou Para socorrer a senhora, né Pessoal, passado alguns minutos Olha quem chega aqui, ó A equipe do SAMU já vai chegando A polícia militar aqui controlando o trânsito Que é caótico, como você está vendo aqui Uma situação bastante delicada É o trânsito aqui da Estrada da Bela Vista Faz mais uma vítima, né A senhora está viva, né Está respirando, mas ela segue inconsciente Sentindo forte dores, é claro, né Uma forte pancada na cabeça Na região dos olhos dela Está muito inchada E esse é o momento que a equipe do SAMU Chega aqui na Estrada da Bela Vista Para atender a dona Edlene É o momento que os atendentes do SAMU Vão fazer os primeiros atendimentos Aqui para a dona Edlene, né Muita gente aqui no local Acompanhando também o atendimento Acompanhando também o atendimento Esse é o momento em que a dona Edlene Vai ser colocada na maca Para ser encaminhada ao hospital De Bacabal, né Muito provavelmente ao hospital Laura Vasconcelos Devido à gravidade dos ferimentos Como você observou bem A pancada foi forte na região da cabeça, né É o momento que os atendentes Vão colocá-la na maca, ó Você acompanha com exclusividade Aqui pelo seu canal Bacabal Flix E olha só, pessoal Para o SAMU conseguir fazer o atendimento A polícia militar teve que desviar o trânsito Aqui da Estrada da Bela Vista E fazer com que todos entrem por essa rua aqui, ó E peguem a rua Vincinal E essa é a informação A dona Edlene está sendo socorrida Vai ser encaminhada ao hospital Laura Vasconcelos Eu sou do Maranhão Sou da City Bacabal Eu sou da terra da Bacabal Onde o diferente fica igual Eu sou mais uma cria dessas ruas E na esquina adquire minha Eu sou da terra da Bacabal E na esquina adquire minha Eu sou do Maranhão Eu sou da terra da Bacabal Eu sou da terra da Bacabal Eu sou da terra da Bacabal Eu sou da terra da Bacabal